Música 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 A concheca, onde entendo? Pode crer, você merece que compreendo A concheca, onde entendo? Pode crer, você merece que compreendo Que mulher é uma fã que está no mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher é uma fã que está no mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher é uma fã que está no mundo O coração que é vagabundo Que mulher é uma fã que está no mundo O coração que é vagabundo Que mulher é uma fã que está no mundo O coração que é vagabundo Que mulher é uma fã que está no mundo O coração que é vagabundo O coração que está no mundo O coração que é vagabundo O coração que está no mundo O coração que é vagabundo